Fábio Hernandes, Motoka na Gringa, começando mais um vídeo pra vocês aqui diretamente da onde? Da terra dela, mano, da terra da nossa querida Betinha, mano, daquele jeitão, né, tá gravando aí, piscando, né? Mano, tava vendo o vídeo do Motoka hoje, gostei que ele falou, mano, do combustível, mano, e eu vou usar, quando eu estiver piscando lá, mano, tá acabando, da hora, mano. Mano, seguinte, o que eu quero falar pra vocês sobre hoje, mano, vocês já viram aí no vídeo, né, no título do vídeo, o trampo do Motoka. Faz tempo que eu tô pra vir falar sobre esse trabalho aqui pra vocês, mano, muito tempo, faz mais ou menos três meses que eu comecei a trabalhar nessa companhia Eco Reer, velho, certo? Estou contentasse, mano, estou muito contente, estou feliz pra caramba, certo? Queria agradecer aí o Teco. Mano, obrigado de coração, Teco. Vou até deixar aqui o link do canal dele, mano. Vamos agitar aí pro Teco, mano, hashtag aí, ó, volta Teco. Mano, vamos fazer uns videão aí, Teco. Obrigadão de coração, Teco, Teco 94K. Mano, o trampo aí com o NC750, tem uma MT07. No momento aí, tá trabalhando aí também com umas 3607 aí. Beleza, mano? Mais uma vez, sou grato a você, velho, porque você abriu a porta, né, Teco? Você abriu a porta, tá ligado? Eu queria agradecer, mano, agradecer a ele aí, porque eu tô nessa companhia porque ele abriu minha cabeça, mano. Ele falou, mano, se liga, velho. Você tá ganhando 350 conto. Porra, Motoka, ganhando 350 conto você tava? Eu tava, mano. Tava ganhando 350 conto, mano, na outra companhia, tá ligado? E, tipo, tava na correria, mano. Fazia trampo na Crawford. Certo que foi a empresa que eu fui devolver o rádio. Inclusive, se você não viu ainda o vídeo, vai tá aqui em cima aqui, ó. Beleza? Vou colocar aqui o card aqui do videozão devolvendo o rádio e pegando meus 400 conto de volta. Tô por usando aqui, filho. Deixa eu ligar no mapa aqui, mano. Então, mano, é isso aí. Voltando aqui. Então, eu tô trampando numa outra companhia, numa outra trampando na Crawford. Por que que eu saí da Crawford? No momento que eu saí da Crawford, foi o momento que eles tinham voltado e eu voltar a garantia pra 500 libras. Então, tipo, a galera que sabe aí, eu tava trampando por trampo, tá ligado? Por job. Então, eles não pagam bem, né? Então, o bom deles é que eles pagam por garantia. O que que é garantia, né, mano? Então, vocês aí que trampam aí de corrida e garantia, você vai receber um valor fixo na semana, independente. Se tem trabalho ou não tem trabalho, segunda a sexta. No caso lá, eu ganhava 600 conto. Porém, durante a parada que aconteceu aí no mundo todo aí, eles cortaram essa garantia. E eu tava recebendo por job e eles não pagavam bem no job. Quando eu resolvi, me toquei e falei, mano, quer saber, velho? Os caras não tá olhando por mim, né, mano? Tipo assim, velho, eu tava lá trampando, esperando que algo sobrenatural ia acontecer. Eu falei, mano, não posso ficar esperando assim. E aí eu troquei ideia com o Teco e o Teco falou, mano, os caras lá fazem grana, mano. Do jeito que você anda aí, velho, você é louco. E eu ia longe, mano, na Crawford, hein, mano? Nessa parada, nesse temperudo aí que tava acontecendo os bagulhos, mano, eu tava indo muito longe, velho. Eu tava indo muito longe. E ele falou assim, mano, você tá indo longe. Desde que você vai longe assim, mano, você vai fazer mais dinheiro nessa companhia aqui, mano. Mano, então demorou, mano, vamos agilizar. Fui lá, mandei o e-mail, que ele mandou o e-mail do cara pra me mandar o e-mail. O cara me ligou, fiz uma entrevista no telefone. Falei, mano, quero ganhar dinheiro. Já logo de cara, falei, ó, seguinte, mano, desculpa eu estar te perguntando isso aí, mas quanto que os driver faz? Ah, os driver faz 600, 700. Eu falei, ah, eu quero trampo. Fechou, eu quero trampo. Eu tava acostumado a ganhar 600. Tava na cabeça em fazer também um Fuji Delivery. Demorou, mano, vamos fazer isso aí. Mas aí, o que que aconteceu? Eu entrei na companhia, mano, eu desacreditei, mano. Eu desacreditei. Primeira semaninha, quatro dias, bum, 560 conto. Eu falei, o quê, mano? 560 conto. Top, hein, mano? Segunda semana, 800 e tralalá. Terceira semana, 800 e tralalá. Mano, quando eu fiz a minha primeira mil libras na semana, só no trampo de segunda a sexta, só numa empresa só, eu falei, ah, mano, você é louco, tava perdendo o maior tempo. Aí, nisso, eu peguei e recebi a proposta de voltar pra Crawford. Aí, eu falei, mano, não quero, mano. Falei, ó, eu sou o sor, mano. Aí, bababá, né, continua, fui lá devolver o rádio e fiquei nessa companhia. Esse tipo de trabalho é o quê? É o courier que paga por job, certo? Se eu não trampar, eu não ganho. Ah, você tem que fazer a correria? Mano, você é que faz o seu trampo. Não tem como eu falar pra vocês quanto ganha o courier na E-Courier. É tanto? Não, não tem, porque é de cada um, mano. Entendeu? É de cada um. O João faz tanto, o André faz tanto, o Fábio faz tanto, o José faz tanto, o Arinanildo, sei lá, levantando os nomes aqui, faz tanto. Porque cada um vai fazer o que faz, mano. Entendeu? Eu faço o meu trampo. Entendeu? Eu faço o meu trampo. Eu ganho a quantia que eu ganho na hora lá que eu faço, mas eu tenho a minha meta. Tenho a minha meta que é, mano, mil conto, velho, na semana. Se eu ganhar menos, de mil conto, eu vou falar, puta, mano, tem que ralar mais. Se eu ganhar mais, você fala, mano, vixi, tá firmeza, mano. Vamos continuar o ritmo. Entendeu? Então é o meu trampo. E é de acordo com o que a companhia toca a música, né, velho? Se ela vai tocar desse jeito aí que eu tô tocando junto, firmeza, mano. Eu tô fazendo a grana. Então é o que eu faço. Eu tô gostando pra caramba, mano. Tô felizasso. Tô muito bem na companhia. Entendeu? A companhia que, tipo, que tá fazendo eu trampar só de semana. Não trampo, mas final de semana. Não tô mais fazendo o food delivery. Já tava saturado, mano. Fazia food delivery desde 2015, velho. Desde 2015. Entendeu? Eu fazia a Deliveroo, a Uber quando começou, Just Eat, que é a Sturge. Tanto que eu já tava saturado, mano. Entendeu? Aí eu peguei e falei, mano, puta, mano, que firmeza esse trampo, velho. Curtindo pra caramba. Entendeu? Então vocês tão vendo aí, ó. São 6h20. Meu horário é das 8h às 6h. Eu tô indo fazer um trampo. Entendeu? Eu tenho a opção de negar ou não, lógico. Não é igual no food delivery. Que você nega e o aplicativo te manda outro job. Não. Porque isso é um computador. Aqui não. Lá é um controle que tá mandando os jobs. Tanto que eu peguei um trampo. Ele mandou um outro trampo. Que seria, tipo, mais ou menos pro mesmo rumo. Só que eu neguei o outro. Que ia pra um lado sentido oposto. Porque eu tô voltando, eu tô voltando pra casa. Inclusive eu tenho que acelerar, mano. Enrolar o carro porque eu tenho que sair hoje da igreja. E aí eu peguei e rejeitei, né. Mas ele falou, realmente eu não queria mandar outro driver pra poder fazer esse trampo. Eu falei, ah, então você manda os dois trampos pra ele e eu vou pra casa. Ele, ah, então se for nesse caso você faz esse aí então. Que é ali de ilha e indo pro W6. De lá já toca o pau pra casa. Entendeu? Então, tipo, esse é o tipo de trampo. Você que vai fazer. Essa é a diferença do courier que eu fazia antes que a Crawford. A outra diferença é que lá não era medical. Tudo relacionado a medical. Aqui, tudo, mano. Clínica. Buscar exame na casa do cliente. Do cliente não. Do paciente. Levar remédio. Buscar equipamento pra batimento cardíaco. Aparelho pra ver como você tá dormindo e tal. Entendeu? Então é tipo tudo isso em relação, mano. Deixa eu ligar o hot grip aqui. Eu tava trabalhando. Seguindo desligado porque tava de boa. Hoje tá esfriando já. Entendeu? Então tudo relacionado. A medical é esse tipo de trampo que eu faço. E aí beleza, mano. Aí eu peguei e decidi ficar. A Crawford não. A Crawford eu fazia trampo de documento. A flor, às vezes. Às vezes até comida. Tipo... Tipo, mano. Roupa. Né? Tipo, eles eram mais assim na área de fashion, né? Tipo, de roupa. Documentos também lá em Canaro Wharf. No banco. Mano, era mais de boa. Era mais de boa. Entendeu? Só que, mano. Pra mim, 600 pontos não é enough, né, mano. Eu preciso de mais dinheiro, tá ligado? Então aqui eu tô fazendo em uma companhia o que eu faria na Crawford e no Food Delivery. E eu tô de segunda a sexta, né, mano? Entendeu? Ah, mas você não tem tempo pra fazer os bagulhos aí? Mano, eu tenho tempo, tio. Eu como, eu tomo café. Eu troco ideia. Eu faço vídeo. Entendeu? Tenho tempo normal, mano. Se eu trabalhar de boa, mano. Se eu trabalhar, tipo assim, ó. Com as pernas pro alto, assim, ó. Suave, sem acelerar, mano. Eu ganho igual a eu ganhava na Crawford. Entendeu? Eu ganho. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, mano. Falando quanto que eu ganho. Tá ligado? A média. Vou até mostrar pra vocês, hein. Voice pra vocês verem. O que eu fazia na Crawford, aqui eu faço em uma semana, mano. É, pra vocês terem a noção, né? Vou deixar um spoiler aí. No próximo vídeo. Beleza? Então é isso, rapaziada. Já mete aquele like lá, se você curtiu do vídeo, beleza? É muito importante você dar o like. Já falei em outros vídeos. O YouTube entende que o vídeo é legal. E ele vai mandar pra outra galera. Compartilha pra quem quer ver o novo trampo do Motoka. Beleza? Compartilha com a galera aí. E se você não é inscrito, seja bem-vindo ao meu canal. Motoka na Gringa. Atualmente tô morando em Londres. Atualmente não, né, mano? Faz sete anos já que eu já moro aqui. Faz dez anos, né? Que eu moro aqui. Fiquei um ano fora resolvendo as coisas de papelação. Cidadania, esses bagulhos. Mas não é de agora. Então você se inscreve aí no canal, beleza? Seja bem-vindo ao canal do YouTube aí do Motoka na Gringa. E vamos que vamos. E até o próximo vídeo.